Uma gota do teu sangue É mais do que preciso Pra o teu amor lavar meus pecados Um pouquinho da tua graça É mais do que preciso Pra o teu amor apagar meus fracassos A te cantarei Te honrarei Tudo que eu tenho é pra tua glória A te clamarei Te seguirei Te dou a minha vida, a minha história Um toque do Pai É mais do que preciso Pra me mostrar o que é o perdão E mostrar o que é o perdão Um abraço de amor É mais do que preciso Pra curar o meu coração A te cantarei Te honrarei Tudo que eu tenho é pra tua glória A te clamarei Te seguirei Te dou a minha vida, a minha história Te dou a minha história Te dou a minha vida, a minha história Te dou a minha vida, a minha história Te dou a minha história, a meu Redentor A te cantarei A te cantarei Te honrarei Te honrarei Te dou a minha vida, minha história Tudo que há em mim Te dou a minha vida, minha história Minha história Te dou a minha vida Minha história Minha história